Agora diz que me quer Se liga sai do meu pé Se pensa em me convencer É melhor nem tentar Já teve a chance e não deu Tentou a sorte e perdeu Bateu saudade então fecha os olhos pra lembrar Olha a deseja mas não chega perto Não perde a linha, tenta ser discreto Você não faz do jeito que eu quero Eu gosto é de um show completo Quem foi que eu sempre pegava forte Que eu tinha sorte Quero só mais uma pra sua coleção Quem foi que você agora Eu quero ver Você me esquecer Aprende a lição Agora diz que me quer Se liga sai do meu pé Se pensa em me convencer É melhor nem tentar Já teve a chance e não deu Tentou a sorte e perdeu Bateu saudade então fecha os olhos pra lembrar Olha a deseja mas não chega perto Não perde a linha, tenta ser discreto Você não faz do jeito que eu quero Eu gosto é de um show completo Quem foi que sempre pegava forte Que eu tinha sorte Que era só mais uma pra sua coleção Quem foi que disse agora eu quero ver Você me esquecer Aprende a lição Quem foi que sempre pegava forte Que eu tinha sorte Que era só mais uma pra sua coleção Quem foi que disse agora eu quero ver Você me esquecer Aprende a lição Olha a deseja mas não chega perto Não perde a linha, tenta ser discreto Não perde a linha, tenta ser discreto Você não faz do jeito que eu quero Eu gosto é de um show completo Quem foi que sempre pegava forte Que eu tinha sorte Que era só mais uma pra sua coleção Quem foi que disse agora eu quero ver Você me esquecer Aprende a lição Quem foi que sempre pegava forte Que eu tinha sorte Que era só mais uma pra sua coleção Quem foi que disse agora eu quero ver Você me esquecer Aprende a lição